Astriando, aleluia, glória a Deus, aleluia Fica aqui na frente, já vem aqui igreja, vem aqui de anotar do Senhor Vem aqui de anotar do Senhor, aleclama a Astriando Irmãos, no próximo domingo, aleluia Pela ordenança do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Eu estarei aqui, irmãos, em Santo Genju Aleluia, para ministrar a Palavra do Senhor, aleluia Irmãos, nós vamos orar por revelação Antes da Palavra, aleluia Então peço aos irmãos, que cheguem mais cedo, irmãos, na casa do Senhor É domingo, irmãos Quem trabalha, aleluia, glória a Deus Estão em casa, vem mais cedo para a casa do Senhor, vem Vem buscar a vitória do Senhor, vem Vem buscar as bênçãos do Senhor Estarei pegando, irmãos, o altar mais cedo como peguei hoje Aleluia, Jesus, glória a Deus Se o Senhor assim nos permitir, glória a Deus Vem buscar as mãos do Senhor Jesus, amém Estaremos orando em Moscara Infinita Misericórdia do Senhor Estaremos em Santo Genju Aqui para fazer a vontade do Senhor, amém Levanta as suas mãos para si Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para reconciliar com o Senhor? Se unir a este ministério Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém? Não tem? Quem está em feio aqui nesta noite? Quem vem aqui? Aleluia, você está em feio Tem alguém? Tem alguém? Aleluia, Jesus Você chegou aqui triste, angustiado Fecha os seus olhos Põe a mão na sua cabeça Põe a mão na tua cabeceira Aleluia, a oração da fé Ela tem o poder de salvar De curar, de transformar De libertar E até de perdoar pecado Aleluia, vamos falar ao Senhor Maravilhoso Deus de eterno, Pai Senhor, pequenamente Vai na sua nação Eu venho te agradecer, Deus Eu venho te louvar, Pai Por esta noite maravilhosa Eu venho te agradecer Pai por este culto maravilhoso Eu venho te agradecer Pai pela cura Para os teus filhos Aqui nesta noite Eu venho te agradecer Para entregas De cor de bênçãos De vitória De prosperidade De livramento Sobre a vida dos teus filhos Meu Deus, me dão Gato pela tua palavra Obrigado, Pai Pelo teu espírito santo Se trazer presente aqui Obrigado, Senhor Pela tua graça Pelo teu poder Que nós sentimos Neste lugar Obrigado, Senhor Muito obrigado, Pai Senhor Obrigado, Pai Como o Senhor Temos guardado Durante esta semana O Senhor Temos ligado E o Senhor Temos permitido Vai estar aqui No dia de hoje Ah, Pai Querido Eu venho te pedir Senhor Guarda a tua igreja Guarda os teus filhos Guarda as tuas filhas Norte esta semana Pai Guarda eles De baixo Nas tuas as tuas asas Cobre com teu chão Senhor Que eles venham ter Pai Uma ótima semana Que eles venham ter Uma semana Pai Na tua presença Senhor Livra, Pai Dá o livramento Guardando de baixo Nas tuas asas Que no próximo domingo Nós possamos estar aqui Te adorando Te exaltando Vai na beleza Da tua santidade Jesus Cristo Liberta, Pai As tuas vidas Pai Vai banhando por terra Agora Se da mãe Eu tenho que gravar Vai banhando por terra Agora Pai Tudo aquilo Pai Que não é de ti Tudo aquilo Que não promete Pai Que é ti Sobre as tuas vidas Pai A tua terra Agora Senhor Repreende Pai Todo mal Repreende Pai Todo mal Agora Que todo mal Saia Grita a igreja Que todo mal Saia Que todo mal Saia Que todo mal Saia Saia Santa Da minha casa Saia Saia Santa Santa Do meu caminho Grita a igreja Saia Santa 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 Do meu caminho Saia Santa Santa Da minha casa Saia Da minha família Saia Inverdade Saia Inverdade Saia Inverdade Saia Inverdade Saia Saia Em nome de Jesus E creio que você recebeu a vitória Aleluia Aleluia Jesus Levanta as suas mãos para si E diga comigo assim Aleluia Jesus Irmãos Primeiramente Tem alguém de outro ministério Que nos visita No dia de hoje Tem? Aleluia Jesus Pessoas católicas Tem alguém em nosso meio Seja bem Seja bem-vinda Em nome de Jesus Tem mais alguém? Aleluia Jesus Seja bem-vinda Em nome de Jesus Pessoas católicas E outro ministério Aleluia Jesus Que não pertence A nenhum credo religioso Tem alguém em nosso meio? Aleluia Jesus Que nos visita hoje Pela primeira vez Tem alguém? Aleluia Que está nos visitando Tem? Aleluia Jesus Não tem? Todos já são frequentantes Quem é frequentante? Aleluia Jesus Sejam bem-vindos Todos em nome de Jesus Amém? Glória Se Deus Levanta as suas mãos para si E diga comigo assim Em paz eu cheguei Em paz eu cheguei E em paz Em paz Eu voltarei Eu voltarei Para minha casa Para minha casa Senhor Senhor Guia Guia Os meus passos Até o meu lar Até o meu lar Em segurança Amém Jesus? Amém Então diga assim A paz A paz Do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Vamos em paz irmãos Amém Amém Graças a Deus Agradecer os irmãos Que vieram nesta noite Então vamos não ver Então vamos amanhã Amanhã Com o visitamento De oração Todos estão convidados Para que o vosso Vem a noite Irmãos não esquecendo Que vamos na terça-feira Grande campanha Que está prosseguindo A solução Da causa impossível Quarta-feira Amém Sábado Sábado Levamos nosso irmão Felipe E domingo Levamos A nossa irmã Estará conosco Levamos o seu tempo Na campanha dela Graças a Deus A luz de Jesus Domingo É o tempo Da campanha De nossa irmã Porque além de três Domingo É o último dia Da campanha O outro domingo O pastor Valdivino Aposto da fé Vai estar conosco Daí talvez Esse domingo Ia estará conosco E vai estar conosco Levamos também Fora este sábado Outro sábado Nosso irmão Pastor Silvio Alonso Nosso irmão Silvio Alonso Estará conosco Aqui Levamos Fora este sábado Outro sábado Levamos E também Já está Levamos certo Vai estar conosco Nosso irmão Pastor Amém Jesus Senhor Deus E seu nome É o nosso irmão Não é Pacífico É o nosso pacífico Estará conosco Também aqui Neste mês Ainda E o nosso Senhor Pastor Luiz Carlos Estaremos ligando Para ele Para estar conosco Irmãos Glória a Deus Que dessa feira Eu estarei na sede Para falar com o Pastor Alvo Luciano Para estar conosco Aqui Um dia Neste mês E com certeza Será uma grande Vitória Para o povo De Deus Aqui em Cláudio Amém Deus abençoe a todos Bom e paz Que tenham a semana Abençoada Em Cristo Jesus Irmãos Aqui está o voto Do perdão divino Atenção Irmãos e irmãs Amém Aqui está o voto Irmãos Do dia Do perdão divino Você que tem Digo atrasado Votos atrasados Votos lá Peguem-se em Se o Senhor O Senhor É o Senhor Dia 9 Pastor Geraldo Vai estar orando E profetizando A vitória E orando Por perdão divino Na sua vida Então esse envelope É o envelope Do dia Do perdão divino Amém Olha É muito forte Amém Tem pessoas Que tem Digo atrasado Tem pessoas Que tem Votos Irmãos atrasados Irmãos Amém Então você vai Colocar tudo Nesse envelope E vai trazer Dia 9 E o Deus Vai te ajudar Vai te perdoar Vai te ajudar Você vai fazer Um propósito De Deus Que a partir De estranhar Você não passa A ser um desinista Amém Deus abençoe A todos Quem quiser pegar Está aqui Deus o voto No livramento Também aqui na frente A irmãs Então pegaram o voto No livramento Os irmãos Aproveitem E levem a bênção Do Senhor Jesus Cristo